Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de falar do tema em específico, duas notas iniciais que são bastante relevantes. Primeiro uma palavra de solidariedade para que os profissionais e as suas famílias, que passam neste momento, os profissionais da Global Media, que passam neste momento momentos de dificuldade e de incerteza e o nosso desejo é que encontrem com rapidez a estabilidade que qualquer pessoa procura e merece. A segunda nota é que para a iniciativa liberal a imprensa é mesmo um pilar do Estado de Direito e das democracias liberais e é por isso que aceitámos sem reserva o agendamento deste debate de urgência. Permitam-me que cite um dos pontos da declaração de princípios da iniciativa liberal. Defende intransigentemente o direito à consciência, à opinião, à liberdade de expressão e de imprensa, à liberdade de culto e de associação e entende que o poder político deve abstrair-se de interferir, limitar, coagir, beneficiar ou prejudicar qualquer destes direitos. E este é o nosso ponto de partida para como analisamos este debate que aqui fazemos hoje. E permitam que faça também um histórico. O século, Comércio do Porto, 1º de Janeiro, Diário Popular, Diário de Lisboa, O Jornal, Semanário, O Tempo, Independente, A Capital, que era um jornal diferenciador porque era vespertino, saía depois do almoço e não de manhã como todos os outros. Ou até a Gazeta dos Desportos, que embora tivesse sido um jornal desportivo, era bastante considerado, até porque na década de 80 tinha um prémio que era bastante desejado por toda a área desportiva por receber os prémios que esse jornal atribuía. Ou rádios como o Rádio Correio da Manhã ou a Rádio Geste. O que é que todos estes órgãos de educação social tiveram em comum? Foram relevantes, muitos deles históricos. E também acabaram. Deveriam ter sido salvos pelo Estado? Não nos parece. Quem defendia a nacionalização ou intervenção nestes meios que acabei de referir e defende agora na Global Media, também o irá fazer perante outros casos de meios e grupos cujas dificuldades são conhecidas todos nós, porque não é só a Global Media que está em grandes dificuldades. Se é para utilizar o dinheiro dos contribuintes, que sejam os contribuintes a decidir como já fazem. Este problema tem duas dimensões. A primeira dimensão é a crise dos mídia. A segunda, a crise da Global Media. E relativamente àquilo que é a crise dos mídia, não é um problema que começou hoje ou só ontem. Já vem de há muitos anos. E o debate que importa fazer, enquanto sociedade no seu todo, é qual o modelo de negócio com uma imprensa livre na realidade portuguesa. Vamos ao contexto do advento do digital, a demora na adaptação ao digital de muitos dos órgãos de educação social, como plataformas tecnológicas canibalizaram conteúdos, como muitas pessoas passaram a achar que a informação é gratuita só porque sim, a distribuição do orçamento publicitário ou a diversificação das receitas, quem o soube fazer e quem não o soube fazer. O negócio da imprensa livre em Portugal, infelizmente, não consegue escalar, ao contrário de países anglo-saxónicos ou até francófonos, que conseguiram fazer escala e sustentar o negócio da imprensa livre. Faz-nos também lembrar, como temos referido ao longo desta legislatura, sobretudo na Comissão de Negócios Estrangeiros, que talvez uma das políticas que devesse existir e de consenso entre todos era de uma verdadeira promoção da língua portuguesa por esse mundo. E olhar para a língua portuguesa até naquilo que é o seu valor económico. Talvez se isso tivesse existido desde há muitos anos, este problema da imprensa estivesse bastante mitigado hoje em dia. E, portanto, qual será então o modelo de negócio de imprensa livre sediada em Portugal? Fundacional, cooperativo, empresarial puro, assente num senato, este é um debate que todos devemos estar a fazer. Especificamente sobre a crise na global mídia. O que importa do momento atual é sobretudo a questão da transparência. E isso leva-nos para a questão da regulação, seja por causa da EERC ou da autoridade da concorrência, que não tem funcionado, sobretudo quando existe legislação própria, específica sobre aquilo que é transparência. Tentarei terminar, Sr. Presidente, rapidamente. O tema é profundo, é complexo. É importante avaliar a origem dos acionistas. O problema da global mídia não começou de hoje. A questão das interferências políticas na global mídia não é de hoje. A questão da venda de ativos importantes como os edifícios do DNI, do JTN, entre outros, não foi de agora. São questões que merecem preocupação, mas aquilo que deveríamos estar aqui a falar são a criação das condições para uma imprensa livre, seja por melhor regulação, seja por influenciar a procura e não a oferta com benefícios fiscais, condições para o mecenato e tudo isto porque uma imprensa livre é fundamental para uma democracia saudável. Muito obrigado.